Música 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 Oferecimento Malboro Música 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 A cara vai ó Música 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 Parece um Eclipse também Ali ó Só muda o aerofólio Mas parece o Eclipse também É o centro ali ó Pô esse é o carro do Dub Senta Eita poxa Porra Olha só Tem 3 escape Música É porque já não é mais sol tá ligado? Então é de noite Música 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 Top hein É isso mesmo Galera Muita gente Muita gente trouxe comida Mantimentos aí Roupa Um monte de coisa Pra ajudar os mais necessitados E queremos agradecer a todo mundo Que de uma forma direta e indireta Nos ajudou Aos influenciadores As páginas Aos grupos A todo mundo que deu essa força Galera Época de frio tá voltando E nós estamos aqui juntando os mantimentos Pra ajudar essa galera Se você na sua cidade Onde você estiver vendo Seja qual temporada for Faça isso galera Junte um grupinho Faz aí um postinho Junte uma galera Junte uma roupa Junte uma comida E galera E vai ajudar quem precisa Tá ligado Grupo de carro galera Não é só motor Não é só bololô Não é só rantantã É isso aqui também galera Ajudar os mais necessitados Porque nós somos uma família Tá certo Bom é isso aí Espero que você goste do vídeo Galera Muito forte abraço Valeu pra todo mundo E bora pro vídeo Música Música Tá no bololô Tá no bololô Ó o silicão E aqui Opa aqui nada Aqui não tem nada Aqui Aqui não tem nada Aqui tem o Modoro Opala Acho que é Opala Diplomata Ah Enche o saco ali Vem cachorro Tá bonito Valeu mano Você não Pô Valeu Aí ó Ferrari aqui galera Aceleração Ah Deu Oferecimento Malboro Olha Bem-me-dado Puxa amarelo Olha o Honda aí ó Opa cachorro Ó Ó Ó A cara A cara Eu vou pro teto solar Caraca Olha isso Olha que top Mano Olha isso Olha isso O FALA PORRA Olha lá o Eclipse, não, é Civic, mas parece, vai, na boa, olha isso, na boa, olha só, não parece o Eclipse também, ali ó, só muda o aerofólio, mas parece o Eclipse também, aqui não é Eclipse, não é? Não, é o 3000 GT, quer dizer, sei lá, ah, tudo igual Valeu Sam, brigadão velho, aí ó, graças a Deus hein galera, ó, como diz aqui o açúcar, a união faz a força A união de todo mundo fez isso mano, ó, muita gente aqui velho, eu não tenho nem como falar quem ajudou, mas mano, todo mundo sabe que fez Olha o Nissan, eu não sei que Nissan é esse, é um Sentra, é um Sentra ali ó, pô, esse é o carro do Dub, senta Aí ó, Civicão amarelo, manda salve pro canal aí ó Ó o famosão aí ó Já ouviram aquela música lá? Carro de baiano, carro de baiano, carro de baiano, carro de baiano, esse DS quer dizer desista Desista Aí ó, tem neon, aí sim, esse é JDM raiz O JDM, todo Civic, tem que ter, esse é um Civic não, pô, esse não Qual que é esse? Qual que é esse aqui? É o Civic, é o Civic, né? É o 10, né? Ah, esse é o 10 Ah, esse é o 10, aí ó, tem neon, vamos ver, tá pingando óleo, tá, tá tudo certinho, do heterofólio, é, esse aí tem que ser padrão, cara Eita, poxa, porra, olha só, tem três escapes Esse é o, só libera pra mim aí, amigo, por favor Só que esse escape não é o... Esse aí, ó, a marca de óleo que ele deixou Olha, ó, o cheiro de óleo Você pega uma folga aqui, o pacaembu explode Olha, ó Olha os bugzinhos agora Olha só os bugal, velho Olha só os hambúrguer, só os hambúrguer Entendeu a piada? Tá rindo o que, babaca? Fuzgão aí, ó Eita, nossa, a classe Aqui é a classe, hein? Ó, veio, tá até no plástico ainda, olha Ó, o Astro agora Opa Aí a geladeira em cima do dublê, aí, ó Pô, me lembra um pato Parece os quatro, olha lá Que carro que é esse, galera? Comenta aí, que eu não tenho ideia Ó, que top Ó, que tá rindo? Obrigado irmão, satisfação. Obrigado irmão, sucesso lá no canal, já temos agora, valeu, os caras sempre fortalecendo com a gente, graças a Deus tá chegando muita coisa, opa, rondinha, monstro, socado hein, olha os banquinhos, o creme, aí cachorro, tá aqui no trato, parabéns, olha o fuscão aí, aí ó, saberam, nossa, Voyage, Monza, olha que toque, vai fazer o nome agora, Ford K com body kit, aí cachorro, tranquilo irmão, aí ó, Ford K com body kit, Suave, ó, vamos junto, parabéns pela viatura, valeu, parabéns irmão, tá monstro hein, valeu, caramba, tá monstro hein, velho, olha lá, tem negócio, mostra você sentando o dedo na boca, você larga desse cara aí, pelo amor de Deus, olha como ele é feio, para, vamos junto, alô velho, olha o esportivo, eu acho bem esse carro, bem bonito mesmo, o que que você tá falando, isso aqui, o que que tem ele? Fogo abre o topo, não, entro lá Gustavo, pra ele fazer de novo, é, vai abrir o teto, e deixou até o vídeo não, desliga a câmera, desliga, vou filmar um 4x7 aqui que é melhor, é melhor, é melhor, é melhor, olha lá, olha o cara lá, tem extintor ali ó, o puff ali, é todo mundo, é porque já não é mais sol, tá ligado, então é de noite, Nossa, que monstro cara, olha o costelinho aí ó, chegando com o Subaru e o Impala dele, olha que mil plant Omega, olha o contraste, esse que eu não sei se que tem um pouco, 200 phenotypical , , , , , Tá louco lá Ó Põe o dub embaixo, põe o dub embaixo aqui ó E aí, vamos na live, vamos na live Parece meu avô chegando no bar Cadê o dub? Ele tá ali também Vim deixar, a minha esposa também veio deixar ali atrás tá? Obrigado Nil Vamos ajudar um pouco né galera Você fez o seu inclusive né É, que não deu pra você fazer, que você tava meio ruim Mas é isso aí, não importa O importante é ajudar Vamos parar lá Passou por debaixo do seu carro Cadê o Nicola, põe o Nicola embaixo Não para, põe o Nicola embaixo, eu tô aqui Põe o Nicola embaixo Vai Ó Esse barba rápido do Brasil E aí ó Esse barba Vai pra pro Power também Vai lá Ó lá Lua Impala? Sei lá como Vai lá Vai ser preso Ó lá Vai ser preso Ó lá Vai ser preso Vai em cana agora Cê é louco mano Cê é louco mano, ó Descachorrada E o nome disso aí, sabe qual é o nome disso aí ó? Enquadro Certeza véi O nome disso aí é Enquadro E aí cachorro, beleza? Viu fortalecer aí a causa? Vem mano Top mano, monstrão hein Eita mano, o cara trouxe o guarda roupa mano Aí ó Se ele conseguir passar pra eu tentar cortar o forex né? Como assim Nossa que roda tope mano As rolas tá muito pra fora mano Olha Aí sim mano, forte abraço Obrigado né véi Vai corta de giro aí Sai cortando de giro aí Eita porra Véi Tira de giro aqui ó Eu pago um pau pra aquele cara Porra polo Porra Polo É um gol? É um gol Caralho viado É porque a câmera É sério, é muito pequenininha a câmera A telinha da câmera Não dá pra ver Pra você que era um polo Opa Olha aquela porra Aí ó Mais doação chegando Isso que é bom hein galera ó Não para de chegar mano Valeu Obrigadão hein cara Opa Opa Valeu Obrigadão Deus abençoe Obrigadão mesmo hein Abraço Tchau Chegou a gente por hora A bordo do 147 É o Instagram dele Muito top Aí ó Aí sim hein velho Cadê o dub? O dub? É Tá descansando as pernas ali É mesmo? Satisfação aí cara Obrigadão pela... Gente boa Dá um abraço nele cara Essa aí é uma ação de... Filho de Deus que faz isso É sim mano Muita gente ajudou cara Obrigadão por vocês também Terem ajudado a gente aqui Pola onde você quiser o adesivo Onde você quer pôr adesivo no carro Pode pôr onde você quiser Poxa eu vou colar aqui ó Demorou Vou colar aqui peraí peraí Dona aro 50 velho Perfil aqui é menos 20 Olha lá Olha lá Homenagem aqui pra você Nosé Nosé É o que? É um Chevrolet É um Chevrolet É um Chevrolet Mas é Kika o que esse? Sei lá Um Opala Você é um Diplomata Diplomata Claro Caramba É que você é novo Você é cabaço aí Nossa mano Me chamou de cabaço De graça hein Não conheceu quem é Diplomata Caramba Você não conheceu nessa terra Não 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 cara Diplomata é quem anda Olha o banco concha aqui da Esparco Aqui né Esse banco aqui É da Esparco ou da Ricardo? Não amigão Esse é de um amigo meu Nossa velho Ficou louco Você vai ganhar menos 20 cavalos Pelo jeito é a primeira vez que você vê um Opala na vida né velho Cara o último Opala que eu vi era meu avô no bar Então esse daí era dele eu acho Bebia pra caramba Oferecimento Cola E Que fez os adesivos aqui pra gente Pronto Ae garoto Dois mil anos depois Do Brasil aqui ó Pronto Parabéns mano Opa Representou esse é o pai ele É do meu pai Aí ó Vamos lá ver o motorzinho aí Tá louco aqui a criança tá fina hein Fino trato hein Não é? Nossa parabéns hein Eita poxa Um acorde aí muito top Na moral mas Cofão Ah poxa de gatinho Olha São Paulo plumete hein galera Suspeição Drush 99 Velopamento Autark O que mais tem? É... É isso aí Por enquanto é só Ah tem Pickback Gaspedro da Torque One hein Esse cara é patrocinado por quase todas nossas empresas Só falta fazer acessórios Vê cachorro Tranquilo? Opa valeu hein Ô mano tá Tá top hein mano Obrigado hein Agradece mesmo hein Satisfação Valeu hein Ó Não toque no meu brinquedo E agora aí ó Vem essa Eita nossa Olha Você que tá louco mano Galera esse é o Dibs Mano cara muito firmeza véi Pega aí ó É nóis é nóis Valeu 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 mano Valeu mano Corte giro Corte giro Corte giro Opa Que mundo que estamos vivendo Que um Corsa corta de giro mas o Civic não Esse mundo tá acabado Opa Ô Oi princesa O que é isso aqui? O que é isso aqui? É um delicado isso aqui É só um delicado Beleza mano Beleza mano Tudo bom Enquanto imagino ficar pronto né Tamo como Tamo como Tá de Mini Cup Só faltou o Mickey aí agora Tá bonzinho véi? Olha o negócio aqui pra botar os bagulho Olha o que é isso aí ó Opa Rafael Rafael Esse carro é de baiano Com certeza Vai parar aí Ah é do... Lá do... Do... Personaliz... Do squad lá Esqueci o nome Esses caras são muito top hein São firmezas Pô mano Essa calota parece um prato mano Uma panela Sei lá mano Dá pra comer dentro velho Olha Eu acho bonito velho Acho bonito Acho bonito Parece uma... Lembra orbital Lembra orbital Pô É bem grandão esse carro Para aí Agora em particular Pra mim Essa é uma das BM mais bonita Que eu já vi Eu gosto dessas BM Alô também E aí rapaziada Tranquilo? Não essa não Essa aqui ó Essa é uma BM que me lembra o Vectra Tá vendo ó Só faltou aerofólio ali ó Tinha no saco aí Olha lá E aí beleza mano E aí vai deixar o que pra nós aqui? Tem uma sopa aqui Aí sim mano Tem um feijãozinho aqui tá ligado Beleu Obrigadão velho Obrigadão velho mano E aí tudo bem? Por favor obrigado É nóis mano Valeu Valeu cachorro Obrigado é uma satisfação hein velho Valeu Beijo Beijo